Eu, particularmente, meu pai mesmo separou da minha mãe cedo, então assim, eu sempre vi minha mãe correndo atrás também das coisas, pra dar do bom e do melhor pros meus irmãos e tudo. Minha mãe separou do meu pai muito cedo, eu tinha um ano e sete meses e meu irmão tinha quatro. Logo depois a minha mãe casou com outra pessoa, eu tive um padrasto que foi o provedor da casa, mas não tive o afeto de pai. Incentivava e também, como criança e adolescente precisa, às vezes também, ele era firme também nessa parte. Ao mesmo tempo que ele incentivava, mas ele também sempre deixou muito claro que a parte de estudos, a parte de ter comprometimento com a vida toda, com os compromissos, mas de levar muito a sério a parte de estudos e com certeza foi por isso que foi tudo caminhando bem. A minha relação com meu pai era muito distante, porque a criação antiga a gente não tinha tanta liberdade pra abraçar, pra dar um carinho, é outro tipo de geração. Como deveria ser a relação entre pai e filho? Com carinho, respeito, educação, brincadeiras e ensinamentos. Ter um pai presente é essencial pra proporcionar um crescimento saudável para a criança. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que crescem sem a presença paterna. E isso pode trazer diversas inseguranças para o adulto do futuro. A experiência que eu tive com a paternidade durante a infância e a juventude foi um pouquinho traumática, foi o que me deu um pouco de medo. Quando minha esposa falou que ela estava grave, como que eu seria como pai se eu não tive um pai presente. E isso foi um dos dilemas que eu tive durante o início da paternidade. Mesmo com tantas preocupações sobre ser o melhor pai pro pequeno Jônatas, é perceptível o carinho que o Paulo tem com o filho. Ele conversa, tem paciência com o menino, ensina e brinca bastante. É um trabalho contínuo que vai sendo aperfeiçoado a cada dia. E essa aqui, quem que é? A vovó. A vovó. Estou melhorando até hoje. Uma coisa que eu tenho na minha mente é que, desde quando meu filho nasceu, eu pensava assim, como é que eu vou ser o pai que eu não tive pro meu filho? E eu entendi que o ideal não é isso. Eu entendi que eu preciso ser o pai que meu filho precisa. Que é muito diferente do pai que eu precisei, que eu não tive, da relação paterna que eu não tive. Igual ao Paulo, a Viviane também não teve uma figura paterna. A mãe da Ana Clara, de 9 anos, e do Rian Vitor, de 7, precisou cuidar dos filhos sozinha quando o pai das crianças morreu. Pra isso, a Viviane tem três empregos. Meio de semana, segunda a sexta, eu trabalho como auxiliar administrativo, na empresa privada, com carteira assinada. Aí, lá eu trabalho das 8 às 18. Na parte da manhã, eu deixo o meu filho na escola. Aí eu pago uma van, né? Pra deixar... Eu deixo o ex-manhã na escola e vou trabalhar. Aí, na parte do horário do almoço, que é o horário que ele sai da escola, a van busca eles e deixa eles lá em casa. Aí, eles ficam na parte da tarde com a minha mãe. Pra mim, até eu chegar de serviço. Aí, final de semana, eu trabalho com feira, né? Faz feira. Trabalho como caixa aqui na pastelaria, no sábado e no domingo. E... E ainda trabalho com locação de brinquedo, plopula, esse trem assim. A realidade da Viviane não é diferente da de milhares de mães brasileiras, que carregam a responsabilidade de criarem os filhos sozinhas. Mudou a responsabilidade, porque antes eu, querendo ou não, quando ele tava aí, ele sempre me ajudava com... Olhar eles, ficava mais com eles durante o dia pra mim estar trabalhando. Então, assim, eu não tinha tanta pressão, tipo, de estar fazendo tudo sozinha. Entendeu? Aí, hoje não. Hoje já é... Eu sei que é eu e minha família. Em questão de cuidado, de ensinamento. Mas em questão financeira, roupa, calçada, esse trem assim, então, a alternativa é correr. Até mesmo pra dar um... Como se diz que eu vou falar? Um suporte. Um suporte melhor pra eles. A importância da presença paterna vai muito além daquilo que a gente costuma imaginar. É o caso do seu borborema e do Yuri, onde a relação dos dois é tão profunda que o filho decidiu seguir os passos do pai. Foi por ele que eu conheci. Ele já era desenvolvedor de software. Ele foi pioneiro na área dele em desenvolver software. E foi observando ele em casa, os livros, tudo que ele fazia, que eu fui descobrindo que eu gostava também. Então, sem dúvidas, muito do que eu decidi na minha profissão foi por influência dele, sim. O Yuri conta que à medida que foi crescendo, enxergava o pai como um herói. E ter o senhor borborema como referência foi um processo muito natural. Eu via muito como meu exemplo. Acho que como uma segurança também, um porto seguro, né? Foi sempre quem me colocou no caminho, sempre quem foi me podando pra me tornar o homem que eu sou hoje. Yuri e Borborema seguem juntos durante toda a vida do jovem. O pai sempre teve paciência ao ensinar o filho. Agora os papéis se invertem um pouquinho. É uma sensação muito boa, porque se antes eu ensinava pra ele, hoje é ele que ensina pra mim. Tenho muito orgulho, principalmente pela responsabilidade que ele tem com a profissão dele e pelos ensinamentos que eu dei pra ele, que ele segue piamente. Ter uma paternidade ativa e afetuosa contribui para o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. A sociedade está reconhecendo mais a cada dia a importância de uma participação engajada e igualitária na criação dos filhos. Eu vejo que a paternidade é algo fundamental na vida da criança. Tanto no ensinamento, educação, financeiramente. Eu acho que completa uma formação, uma parte essencial da formação do caráter, da formação, de ter limites, de ter firmeza. A Criação do Caráter Legenda Adriana Zanotto